Hoje tem o nosso quadro Deixa Eu Te Contar, isso mesmo, gente, Deixa Eu Te Contar. Chegou aqui pra trazer curiosidades pra vocês que nos acompanham, viu? E hoje a Marina Romero trouxe uma curiosidade sobre espinhas, né? Calma aí, seu herde, ele não deixa o meu negócio. Mas deixa eu te contar, vai, solta aí. Bom dia, Stefane, a você que está em casa. Eu sou Marina Romero e está começando Deixa Eu Te Contar. Espremer espinhas deixa a pele manchada? Espremer espinhas pode parecer uma solução rápida para se livrar dessas visitantes indesejadas do rosto. Mas cuidado, essa prática pode deixar manchas permanentes na pele. Quando você espreme uma espinha, está basicamente forçando a saída do pus, bactérias e sebo, o que pode causar uma inflamação ainda maior na área afetada. Assim, ao romper as paredes do folículo, a inflamação se espalha pelos tecidos próximos, aumentando a vermelhidão e o inchaço. Ao usar as mãos e as unhas para espremer uma espinha, você pode piorar a situação. Isso porque as unhas podem ter bactérias que, ao entrar em contato com a pele, aumentam a inflamação e o risco de infecção. Além disso, o ato de espremer cravos e espinhas pode danificar o colágeno da pele, levando à formação de cicatrizes e manchas escuras, conhecidas como hiperpigmentação pós-inflamatória. Essas manchas podem ser persistentes e difíceis de tratar, exigindo cuidados específicos e, em alguns casos, intervenções dermatológicas para serem amenizadas. Portanto, a recomendação é clara, evite espremer espinhas. Em vez disso, prefira adotar uma rotina de cuidados com a pele, incluindo limpeza, hidratação e proteção solar. E você aí de casa, tem o costume de espremer espinhas? E, curioso, se você quiser saber mais curiosidades ou conhecer alguma, ou conhece alguma que queira compartilhar aqui com a gente também, manda pra gente lá no nosso Instagram do Bom Demais, que toda semana a gente vai trazer, um dia da semana a gente vai trazer uma curiosidade aí pra compartilhar junto com você aí de casa, tá bom?